Abertura Junho nasceste Do ano de Vintem e três Oh Rosa, história Escreveste Um orgulho português Serás sempre a nossa estrela Desportivo de tomela Vamos jogar, vamos vencer Com o homem gala campeões Cada vitória Passa a nossa história Em orgulho aos nossos corações Vamos jogar, vamos vencer Com o homem gala campeões Cada vitória Passa a nossa história Em orgulho aos nossos corações Vencer a tua bandeira Ganhas asas para voar Com orgulho a vida inteira Desta família A vida Serás sempre a nossa estrela Desportivo de tomela Vamos jogar Vamos jogar, vamos vencer Com o homem gala campeões Cada vitória Passa a nossa história Vamos jogar, vamos vencer Com o homem gala campeões Cada vitória Faz a nossa história Em orgulho aos nossos corações Com o homem gala campeões Com o homem gala campeões Com o homem gala campeões Comm a chuva De quintal Prado Nos anos oug 1 Pالم